A casa caiu pra Jojo, é, ela foi intimada aí pela polícia a depor pela calistória envolvendo a confusão lá na faculdade, ela teria se envolvido com essa aluna aí, né, essa moça e tal, e teria dado mó barraco lá, né. Pois bem, a informação que a gente tem aqui é a seguinte, a casa caiu pra Jordana Gleice, conhecida como Jojo Toddynho, após dar um tabefe na cara de Gabriela dos Santos do Nascimento na saída da faculdade em que estudam e ainda ameaçá-la novamente de agressão, a ex-fanqueira foi intimada pela polícia do Rio de Janeiro a prestar depoimento e dar a sua versão sobre os fatos. A coluna, que é do meu amigo Gabriel Perline, apurou que Jojo terá que comparecer à 32ª Delegacia de Polícia no bairro Taquara, zona oeste do Rio de Janeiro, até o dia, no dia 28 de maio, às 14h. A unidade fica muito próxima da faculdade em que ela estuda direito. Ela deverá ir presencialmente e não poderá enviar nenhum representante legal, embora possa ir acompanhada de uma ou de um advogado. O procedimento se faz necessário por dois motivos. O primeiro é que Gabriela, a estudante que teria sido agredida por Jojo, registrou um boletim de ocorrência e descreveu a cena da agressão e relatou que sofreu novas ameaças da funkeira. O segundo motivo é que existe um processo que corre na vara cível, em que a vítima pede uma indenização por danos morais, ou seja, o soco, o tabefe, o tapa que a Jojo teria dado e ela nega na tal da Gabriela aí, vai custar dinheiro porque a moça ingressou com um processo contra a Jojo. No BO, obtido com exclusividade pela coluna do Gabriel Perlini, Gabriela relata que o desentendimento com a subcelebridade começou em um grupo de WhatsApp, onde constam outros alunos da mesma instituição. Jojo teria provocado a jovem e decidiu tirar satisfação pessoalmente, e foi nesse momento em que a agressão, seguida de ameaça, teria acontecido. Que babado! Eu amo o Gabriel Perlini porque ele traz as exclusivas, a gente fica sabendo antes, né? Mas que babado, menina! Jojo vai ter que ir pra polícia! Gente, então quer dizer... Só uma pergunta assim, uma pergunta leiga. Quando a pessoa é agredida assim, quando a pessoa acaba de alguma forma passando por essa situação toda, será que a Jojo perde o tal do réu primário? Como é que funciona? Tem algum advogado ou advogada fifiqueira aqui no chat pra poder comentar com a gente? Ó, a Eliana Casagrande falou, ser processada intimada não faz ela culpada, são trâmites normais. Então o nome dela ainda não tá com aquela ficha na polícia, é isso? Calma, a casa caiu pra Jojo, caiu mesmo. Boa tarde, Dieguinho, abraço do Santa Maria, Rio Grande do Sul, beijo Franciele, força meu amor! Vamos deixando o like aí, galera. E aí, alguém consegue me responder? O nome dela fica sujo assim, já vai direto assim, quando puxar a ficha criminal já tem essa história no nome dela? Alguém sabe dizer? Fiquei curioso agora pra saber. Fiquei curioso pra saber. E ela disse o seguinte aqui nos comentários. Que bacana, Sângela! Muito bem, então tá aí a informação envolvendo o Jojo Todinho, muito obrigado Sângela, a gente vai fazer essas doações chegarem todas no lugar, já já vou passar a informação sobre a doação pra vocês. Pra você que tá assistindo aqui no canal de cortes, já aproveita pra se inscrever no canal. Faz isso agora pra você não perder a cobertura dos principais fatos, notícias, o que bomba na internet, sem enrolação, direto e reto, no Bora Comentar, aqui no canal de Eguinho. Tchau!